Olá pessoal como vocês estão no tutorial de hoje como vocês acabaram de ver eu vou mostrar para vocês como animar um objeto 3D assim fazer um objeto desaparecer e reaparecer de maneira animada assim né vocês percebem que uma transição é um glow né como se fosse um glow na borda né quando ele vai desaparecendo e quando ele reaparece também bom eu vou mostrar para vocês vão fazer isso porque agora temos um pet para fazer isso então torna esse serviço bem mais fácil tá bom e dá para fazer com qualquer objeto 3d então vamos começar aqui abrir um projeto novo para vocês verem como fazer do zero né então abrir aqui um projeto novo e vocês vão achar esse pet né como vocês vão sempre lá na biblioteca aqui nesse parquear vem aqui em pet e esse pet aqui ó materializei xan cheira bom vocês podem procurar por aqui também né na busca mas esse nome aqui materializei xan cheira tá e aqui ele explica mais ou menos como funciona né mas eu vou explicar isso aqui para vocês não vamos importar portar esse pet aqui agora vamos só importar um objeto 3d né aí vocês podem pegar o objeto 3d da preferência de vocês vou pegar o objeto da do challenge do spark aí 10 para que tá acontecendo agora né pegar essa caixa de presente aqui não importar aproveitar e pegar outro objeto qualquer aqui também quanto mais exemplos melhor e esse fantasma aqui e pronto eu cortei aqui o presente vou jogar ele aqui para a nossa cena né podem ver ele aqui e agora vamos abrir o patch editor ctrl p e vamos arrastar o nosso patch para cá o nosso materialization shader vocês podem ver aqui tem várias entradas entradas que importam para gente aqui vai ser essa textura que é onde nós vamos colocar a textura do nosso objeto né no caso aqui o presente vamos procurar a textura dele ele tem duas texturas aqui mas estamos interessados na textura e entra aqui tá bom entra aqui na entrada de textura tá não vamos utilizar nenhuma textura normal nem emissão nem essa aqui vai ser essa daqui então vocês acham pra cá vamos conectar aqui primeiramente essa é a gente ela ficou toda branca isso porque ela tá sem a textura né a textura tá vazia aqui então pode também arrastar a textura aqui o zero e conectar e agora vocês vem com o objeto sumiu é isso porque dependendo dessa posição aqui de offset que é o outro outro entrada aqui que é muito importante o objeto já vai tá desaparecido já já pode ter desaparecido da tela então a gente tem que procurar aqui a primeira posição o nosso objeto ele aparece no caso geralmente em torno de menos um e um tá às vezes acontece está em torno de menos 22 nunca vi mais do que isso mas pode acontecer então como vocês podem ver que não perde tem também o eixo z né a direção z direção y e direção x tá bom eu quis quer dizer caso vocês queira que o objeto desaparece em relação ao eixo z ele vai desaparecer de trás para frente né ou de frente para trás é vocês deixam aqui marcado a esquerda que ele desaparece em relação ao eixo y que é o eixo verde né embaixo para cima ou de cima para baixo aí vocês ativam esse aqui caso vocês queiram em relação ao eixo x né na horizontal vocês ativam esse vou deixar aqui em relação ao eixo y que eu acho vai ficar mais legal vamos procurar aqui mais ou menos também onde ele começa a desaparecer e está aqui menos 0.5 e ele tá aqui no 0.2 e ele tá aqui com a zero e ele começa a desaparecer percebem aqui ó e também no 0.1 olha só você sabe aqui que ele tá aparecendo aqui em cima então eu acho que menos 0.2 é ok né porque ele tá totalmente desenhado aqui na tela e a partir desse valor aqui começando menos 0.2 um objeto está totalmente desenhado aqui na tela e quando ele diminui disso ele começa a desaparecer né e quando ele tá na oficina aqui do valor zero ele está parcialmente aqui na tela então vamos ver em que ponto ele desaparece totalmente então 0.1 aqui ó 0.1 ele já desapareceu completamente então para fazer o efeito dele desaparecer nós vamos criar uma animação aqui que vai fazer com que esse valor se mova entre menos 0.2 a menos 0.1 a animação também pode ser feita ativando esse play aqui tá só que no presente momento tem algum bug acontecendo aqui esse pet que quando eu dou play aqui o objeto ele desaparece só que ele reaparece na tela eu não sei porque isso tá acontecendo então caso vocês queiram testar esse play aqui vocês podem testar porque talvez futuramente quando vocês testarem esse pet já esteja funcionando então vou aqui criar um pet de animação animation vamos criar aqui um screen tap para ativar ativar e desativar animação a animação spin tap um switch que a gente consiga fazer tanta animação desaparecer quanto a animação de aparecer né e agora um pulso o opa esse pulso aqui aí quando nós demos um tap e ativar aqui o switch vamos dar um play em animação e quando demos um outro tap ele vai desligar aqui o switch ele vai dar um reverse na animação vai reverter e agora a gente conectar um transition né aqui transition e aí sim a gente coloca o valor numérico aqui número variando de menos 0.2 não é isso a 0.1 e conectamos aqui no off-sense e agora quando eu ficar na tela o nosso objeto 3d vai desaparecer o primeiro ficar de novo ele reaparece e aqui vocês controlam a cor desse globo né e podem escolher vermelho aqui e quando ele desaparece ele vai ter esse globo avermelhado e aqui vocês controlam a intensidade desse globo eu vou colocar ele menorzinho e aí como esse objeto pequeno aqui e ele tá ocupando bastante espaço e percebem colocar zero aqui será que ele some e aí com zero ainda fica um pouquinho né de globo e colocar aqui o valor alto 0.1 e fica mais intenso 1.5 chegou até a tornar visível aqui o objeto vou colocar 0.02 mesmo é bom que eu acho que aqui é só tá bacana e aqui vocês controlam a velocidade da animação né colocar aqui dois segundos como eu falei que às vezes quisessem testar fazer com que a animação desaparecesse em relação aos outros eixos só que marcar aqui né e às vezes às vezes você tem que ajustar aqui também o valor do offset porque às vezes é diferente em relação à direção y e diferente em relação à direção x os valores iniciais e final bom e assim é simples assim basta utilizar esse pet agora é bem mais fácil antes utilizava um modo que envolvia a projeção UV do objeto 3d então geralmente tem que mexer lá no Blender não que é o aplicativo de modelagem 3d para conseguir fazer esse tipo de efeito mas esse pet aqui facilitou bastante a nossa vida e agora vamos testar aqui com outro objeto só para vocês verem que às vezes os valores mudam aqui né do offset vou colocar esse fantasma aqui tirar a visibilidade do nosso presente vou diminuir aqui o tamanho desse fantasma deixa ele menorzinho assim pronto agora temos que trocar o material e a textura aqui vamos utilizar a textura do fantasma o fantasma é o fantasma aqui ele não ele tá sem textura né nós precisamos de uma textura aqui pra fazer ele desaparecer vamos utilizar a textura do presente e ver o que acontece vou achar de volta pra cá conectar aqui vou conectar isso no material do nosso fantasma e ele ficou tudo preto aqui bom ele tá preto assim porque esse é um detalhe muito importante preste atenção caso vocês tenham um objeto aí que este que o blend mode esteja como replace em vez de ficar transparente ele vai ficar preto assim então vocês tem que trocar aqui por alfa tá bom isso é muito importante é isso que eu tô testando aqui com os objetos porque às vezes uma variação entre um e outro faz com que a gente se perca bom bom ele tá desaparecendo aqui com 0.1 então deixa eu botar aqui menos 0.5 menos 0.4 menos 0.1 outro detalhe também é que às vezes o objeto ele tem os sentidos invertidos aqui nesse boneco aqui nesse fantasma o eixo z tá pra cima e o eixo y ele tá assim pra trás tá vendo o eixo verde é o y sempre e o azul é o z então vou colocar aqui em relação ao eixo z agora sim menos 0.5 ele aparece tudo menos 0.2 ele começa a desaparecer menos 0.4 ele também já tá desaparecendo aqui um pedaço então menos 0.5 opa é o menos 0.5 até quanto até 0 até 0.5 mais ainda até um mais até um e meio faltando um pouquinho aqui até 1.6 então 0.5 de menos 0.5 até 1.6 então aqui vocês voltam no transition né vai começar de menos 0.5 até 1.6 tá então vocês conectam aqui e aí quando clicar ela vai desaparecer quando clicar novamente ela aparece tá bom então vocês viram que é muito importante ter uma textura aqui porque senão ele não vai desaparecer tá bom porque se essa conta aqui é baseado na textura e outro detalhe também importante é que o brand mode tem que estar como alfa ok só para vocês verem aqui o bug né que eu falei eu vou ativar aqui esse play vou ativar o play aqui da animação como é que tá aqui no reverse né porque aqui tem um animation aqui dentro desse patch e aí aqui no offset eu vou colocar os valores iniciais e final aqui no caso era menos 0.6 né menos 0.6 até 1 1.6 não é isso? ou era menos 0.5 era menos 0.5 eu acho isso bom quando eu dar play aqui ele vai ter que desaparecer ó desapareceu mas aí do nada ele reaparece ó eu não sei o que acontece mas tá com esse bug então utilize o primeiro modo que eu ensinei a vocês né por enquanto enquanto esse patch tá com esse problema aqui tá ok então pessoal espero que vocês tenham gostado dessa dica é algo que eu descobri recentemente também isso aqui essa essa maneira de fazer o objeto desaparecer e desaparecer e ela é bem útil para criar efeitos assim bem interativos né por exemplo você quer fazer com que um chapéu apareça na sua cabeça vocês colocam esse efeito aqui vocês querem fazer uma barra no bigode qualquer coisa né deixa um efeito mais profissional aparecendo assim lentamente do que algo simplesmente aparecer do nada na tela e depois desaparecer ah e lembrando que eu tô participando do challenge do facebook é com o tema de natal e caso vocês querem me ajudar vocês podem utilizar o filtro que eu vou deixar aqui no link aqui embaixo tá bom vocês podem postar na história de vocês vai me ajudar bastante lá ok então até mais se vocês curtiram o vídeo não se esqueçam do like e também se inscrever no canal tá bom e comentem também terem dúvidas tem sugestões do que vocês gostariam de ver aqui e até a próxima valeu